Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho sobre a minha história, como eu me tornei estilista e modelista e como eu comecei a dar aula, né? Já fazem alguns anos e eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês essa história. Eu tenho outro vídeo aqui no canal em que eu conto como eu comecei a minha carreira de moda, já é um vídeo bem antigo e agora eu quero fazer um upgrade aí, uma atualização desse assunto com vocês, principalmente nesse período de coronavírus, né? Nesse período que muitas pessoas têm repensado as suas profissões, têm repensado o que estudar e quando, quem sabe, voltar a estudar, né? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre como isso aconteceu comigo. Eu comecei a minha carreira ainda muito jovem, com apenas 14 anos eu comecei a trabalhar em confecção. Não era um sonho de princesa, era apenas o que tinha disponível de trabalho na minha cidade, no meu bairro na época e eu comecei muito jovem lá de baixo. Comecei trabalhando com serviços gerais dentro de confecção de jeanswear, depois comecei a distribuir serviço pras costureiras, ou seja, trabalhando no setor de costura, né? Nos processos produtivos da confecção. E depois, como era muito ágil, como era muito rápida, a gerente dessa fábrica me colocou pra trabalhar junto com as costureiras distribuindo os serviços, ou seja, organizando a produção, levando o serviço de uma costureira pra outra e aprimorando assim a produtividade através dessa velocidade, né? E foi um período muito importante, foi onde eu aprendi muito, fiquei nessa empresa por seis anos e comecei, ao contrário de que a maioria dos meus alunos começa, ao invés de começar estudando, eu comecei trabalhando. Fiquei seis anos nessa empresa e depois fui convidada a trabalhar como estilista e eu, oi? O que é ser estilista, né? Não tinha noção, naquela época a internet não tinha esse volume de dados que a gente tem hoje e eu não percebia, não entendia o que seria ser estilista, né? E naquela época, a universidade da minha cidade tinha aberto um curso de moda e aí sim eu resolvi procurar informações de o que seria fazer moda, como seria fazer moda, né? Nessa época, eu resolvi, então, fazer essa aventura, passei no vestibular e comecei o meu curso de design de moda, né? Porque eu tinha 19 anos e já com certa experiência, né? De chão de fábrica, eu fui pra faculdade de moda esperando que eu ia receber todo o conhecimento, assim, que eu me formasse, que eu ia sair de lá realmente expert em tudo, né? E me frustrei em algumas áreas com o curso porque, principalmente as áreas que eu gostaria de aprender mais, que eram as áreas de modelagem e costura, a universidade na época não dispunha de laboratórios, não me ofereceu esse suporte. Ao contrário, nas áreas de desenvolvimento de produto, criação, história, design, sim, eu tive ótimos professores e foi fundamental pro meu crescimento como profissional. Porém, antes de formada, pra preencher essa lacuna, eu precisei fazer vários cursos de modelagem, outros cursos de costura, inclusive durante a faculdade, pra que eu entendesse mais sobre esse processo e me tornasse uma estilista completa. E foi aí o meu primeiro encontro com a modelagem, nos primeiros cursos, que eu fui fazendo durante ainda a faculdade, que eu descobri que era uma ferramenta essencial pro resultado positivo de qualquer produto de moda e ali eu descobri uma paixão que até antes eu não tinha e comecei a estudar mais sobre modelagem nesse período. Depois de formada, então, eu continuei atuando nessa segunda empresa já como estilista e fiquei lá por seis anos. Depois fui trabalhar em uma outra empresa muito grande e nessa empresa eu tive a oportunidade de aprender a me relacionar com grandes marcas, a vender private label pra grandes marcas e eu considero que esse tempo também foi muito proveitoso pra minha carreira porque eu saí de uma marca pequena, criando sozinha como estilista e fui pra uma marca grande, trabalhando em conjunto com uma equipe muito maior e tive a oportunidade de visitar várias empresas aqui do sul do Brasil, nos três estados, viajava bastante e nesse período eu cresci muito, cresci muito como pessoa, como profissional e aí chegou o momento divisor de águas da minha carreira, que foi uma mudança para Belo Horizonte. Eu me mudei pra lá em 2010 e eu comecei a dar aula no Senai, numa escola fantástica de moda que eu tenho um carinho enorme até hoje e me lembro de todos os profissionais que passaram e que dividiram seu conhecimento comigo lá e nesse período foi onde eu realmente me descobri na minha carreira que eu nasci mesmo pra dar aula, eu nasci pra trocar conhecimento, esse é o meu grande propósito de vida que eu venho perseguindo desde 2010, lá se vão 10 anos e eu estou aí nessa profissão tão linda e ainda tão desvalorizada no nosso país, infelizmente. Fiquei 5 anos no Senai e do Senai voltei pro meu estado, voltei pra Santa Catarina e hoje eu trabalho em duas universidades aqui da minha cidade, da minha região e sou muito feliz com a profissão que eu escolhi, enfrento sim muitas dificuldades, como qualquer outra profissão, a profissão de moda, ela ainda sofre muito preconceito e eu também gostaria de relembrar, assim, alguns fatos quando eu fui falar pra minha família que ia fazer faculdade de moda, né, meus pais disseram, pra quê? Tu vai fazer faculdade de moda pra ser costureira? E essa é a visão que as pessoas têm da moda, que moda é só roupa, que moda é só costura e a gente sabe que moda não é só isso, moda é expressão, moda é comunicação, moda é arte e moda vai muito além de roupa. A partir do momento que as pessoas entendem o real significado do que a moda representa, aí o preconceito cai por terra, né, e esse é o meu objetivo hoje como professora, transmitir pros meus alunos a verdadeira missão que a moda tem no mundo e o que cada um de nós pode fazer pra tornar o nosso mundo melhor através da moda. E nesse período, né, de pandemia, de coronavírus, nós percebemos que muitas pessoas correram pras costureiras a fim de pedir máscaras, de confeccionar suas próprias máscaras, procuraram vídeos no YouTube de como fazer modelagem de máscara, de avental, de toca e de todos os outros EPIs que nós temos visto faltar no mercado. E aí, se abriu uma reflexão dentro de mim, eu também queria compartilhar ela com vocês, porque será que só quando acontecem grandes catástrofes que algumas profissões são valorizadas, né? Porque será que quando tá tudo bem, as pessoas se esquecem e acabam desvalorizando certas profissões, né? Eu não falo isso somente de costureiras, mas eu falo isso dos profissionais de saúde e de tantos outros profissionais que não puderam parar nesse tempo, que não puderam entrar em quarentena, né? E que essa fique como uma lição pra cada um de nós, pra que a gente consiga valorizar cada vez mais cada profissão, porque todas elas, sim, são muito importantes, não importa o que façam, todas elas têm o seu valor na sociedade e a profissão de costureira e de modelista também, tem um grande valor. Nós temos visto muitas confecções agora que pararam sua produção por muitas vezes ter seus pedidos cancelados ou adiados e todas elas estão se esforçando pra confeccionar máscaras, aventais e tantos outros produtos, né? Estão colocando na sua linha de produção um produto que elas não eram acostumadas a fazer e nós temos visto muitas confecções, eu tenho visto muitas delas se reinventando e também muitos profissionais autônomos que têm seu ateliê ou que estavam começando sua própria marca também estão deixando a sua marca nesse tempo, vendendo máscaras ou doando máscaras. Então, nós temos visto esse profissional se reinventar e ainda tem muito mais. Eu creio num futuro onde as costureiras serão mais valorizadas, onde as pessoas não vão chegar pras costureiras e dizer mas é só uma bainha, por que você vai me cobrar tanto, né? Esse tipo de precificação que não pode haver, não pode existir. Eu não posso colocar preço no trabalho do outro, eu não posso desmerecer o trabalho do outro porque eu não sei quanto tempo aquela pessoa investiu naquela profissão, eu não sei quanto custo tem ali eu não sei quanto suor tem ali, então eu não tenho o direito de precificar o trabalho do outro e isso é algo que acontece muito na profissão de moda e as costureiras principalmente sofrem muito com esse preconceito. Então, o meu recado é, se você é costureira e sofre esse tipo de preconceito escolha os clientes que você vai atender, dê valor àqueles que valorizam o seu trabalho. E você que é consumidor e que muitas vezes precisa de uma costureira pare um pouquinho pra pensar o quanto sim essa profissão é essencial e pare de precificar o trabalho dos outros. Gente, um beijo, espero que essa reflexão tenha tocado também o coração de vocês esse é um formato de vídeo diferente, às vezes eu tenho algumas reflexões e trago aqui pro nosso bate-papo se você tem a mesma opinião ou uma opinião diferente da minha e quiser deixar aqui nos comentários fica à vontade, vamos fazer desse canal um espaço de interação pra gente aprender mais uns com os outros. Desejo uma boa quarentena, espero que isso tudo logo acabe encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!